No último ano, a rua virou o centro das notícias no que diz respeito a acidentes em Pontes Lacerda. Praticamente todos os dias era vinculada uma, duas ou até mais reportagens de acidentes registrados na rua Terezinha Cora Garbim. A TV Santa Catarina, juntamente com a polícia militar, veio alertando os condutores do risco que a falta de respeito com a sinalização representava. E após inúmeros acidentes e principalmente motociclistas feridos, conseguimos ver uma diminuição nos registros de acidentes no percurso desta rua, que marcou o ano de 2013. A polícia militar ressalta esta diminuição, mas ainda alerta os condutores para que continuem respeitando a sinalização. Todos os dias tinha ocorrência de acidente de trânsito lá na Cora Garbim, que terminava por sobrecarregar um pouco o serviço da polícia, que se desviaria então da atividade de fim. Mas devido a esse trecho bem problemático, a imprensa vem exercendo um trabalho com relação à Avenida Terezinha Cora Garbim, a polícia também, no sentido de que todos os dias estavam fazendo blitz na avenida, e trabalhando também no sentido de conscientização da população. E que com certeza surtiu efeito. Hoje, de vez em quando aparece alguma ocorrência lá, mas nenhum acidente grave. Agora cabe também a população ser chamada a atenção mais uma vez, para prestar atenção na sinalização, e também nas autoridades que cuidam do trânsito, para divulgar de certa forma melhor essas mudanças no trânsito aqui em Pontos Lacerda. Não, com certeza, se não fosse a população também se conscientizar, e o trabalho da imprensa conscientizando, houve uma melhora significativa, e hoje a gente pode dizer que atingimos o nosso objetivo na Avenida Terezinha Cora Garbim, no sentido de que conseguimos diminuir a quantidade de acidentes de trânsito. A polícia militar, é claro, continua com o trabalho de prevenção, e é claro, até multando as pessoas que continuam andando de forma irregular. Com certeza, estamos fazendo um trabalho de barreira, de blitz, lá na Avenida Terezinha Cora Garbim, todos os dias estamos lá, mas no sentido de conscientizar e exercer e promover a reeducação no trânsito das pessoas.